O bom filme As Melhores Coisas do Mundo, já está em cartaz esse filme, temos aqui hoje Denise Fraga, Laís Bodansky, Francisco Miguez e Gabriela Rocha Povo do Teatro Recebendo o aplauso da nossa bancada, dos membros desse programa Povo de que, Vanduçã? Povo de, olha a roupinha do povo de teatro, muito all-star, muita jaqueta de brechó Uma mochila com lanche e um livro do Stanislavski Porra, mochila com lanche, meu O cara anda de lancheira Parece que acabaram de acordar Igual Já chega folgado, né? O cara fazia telegrama animada Esse óculos no Sucrilho O cara faz um papelzinho num programa de segunda linha E aí se acha o tal, né? O cara tem um óculos que ele ganhou no Sucrilhos Dá uma ligada, que coisa horrorosa Meu óculos é atitude Camisa do Villa Country Muito bem Então, por favor, faça uma pergunta pertinente Já que você chegou todo Zé Graça Todo meninão José P.A. Eu quero saber se é comédia, é drama, ou o que é isso? Tá informadão Bem, bem formulada a pergunta Moça, perdoe o aeroporto Esse aqui é o microfone Nossa Isso aqui, o microfone Isso, Gorete Milagres Isso Pode ser de tudo um pouco misturado? Uma traje comédia Tem de tudo Tem tragédia, tem comédia Tem drama Tem de tudo um pouco Porque eu acho que na vida é assim, né? Então esse filme, a intenção é mostrar a vida como ela é mesmo Então tá tudo ali Tá tudo ali Eu tenho uma aflição dessa divisão Da gente ter que fazer essa divisão comédia-drama, né? A gente às vezes, até pro jornal A gente tem que falar Lá pra botar no roteiro É comédia, é drama Eu falo Mas ri, chora, faz tudo Então É que tem que ter um Tem que ter sempre, né? Um rótulo É um rótulo, exatamente Tem que ter uma caixinha com etiqueta, né? Exatamente É O nego fala, eu não gosto Não é comédia, eu não gosto Não, mas é drama Gênero, drama Duração, 107 minutos Mas o que a gente pode dizer É que todo mundo ri no filme Todo mundo chora também Mas drama é mela cueca? Do quê? Drama é mela cueca? Não Às vezes é drama Cidade de Deus é tipo um drama Mas nem vi Não é Cidade de Deus é uma desgraça É um drama É uma outra linhagem É uma desgraça Pichote é um drama Hã? É, agora você tá vendo Rubens e Valdequil É Tipo, bora, né? Não, Tieta não é um drama Eu vou te convidar pra assistir o filme E aí, pra você explicar exatamente como ele é É como dar aquela palestra depois Olha ela Aquela coisa que a foda Deus é pai Ô, ô, Denise O filme estreou semana passada, não é isso? Isso, dia 16 E como é que foi? Já deu, garantiu aí Boa distribuição legal? Não, as pessoas amam filme Assim, tem A gente teve uma pesquisa super linda Que foi noventa e tantos Quantos por cento? Noventa e três por cento Entre ótimo e excelente A gente ficou muito feliz com isso Porque as pessoas que a gente tem recebido de retorno Do filme é muito bacana Eu adoro o filme Foi um convite da Laís Pra fazer Eu queria muito trabalhar com a Laís Eu adoro o Bicho de Sete Cabeças O Chega de Saudade Que são outros filmes que ela fez Fiquei super feliz já com o convite Quando eu li o roteiro do Luiz Bolognese Eu falei Gente, eu quero fazer esse filme Porque o roteiro já era muito bom no roteiro O filme consegue ser melhor do que o roteiro É muito legal quando você tá num projeto como convidada E você vê esse E você vê o filme pronto e fala Ai, como ficou bom Eu amo o filme Eu adorei o filme Eu já vi o filme várias vezes Me emociona toda vez Eu rio toda vez Esses meninos Francisco Miguez Um talento, uma coisa Um carisma enorme É Gabriela Rocha Uma coisa Molecada Não, e assim, atores Atores assim Dentro do seu Dando o seu Atores se descobrindo atores Né Que é um Dentro desse Dessa primeira coisa Que é a nossa profissão Né, Emílio Que é o faz de conta Então eles chegam ali O Fiuk O Fiuk O Fiuk Também, né O filho do Fábio Júnior O Fiuk A Gabriela, você faz o que? Que papel é o seu no filme? Eu sou a melhor amiga do Mano Ele é o Mano Ah, tem o Mano O Mano tem 15 anos Aí ele toca a guitarra Beija na boca Rir com os amigos Aí um acontecimento na família Faz com que ele perceba Que virar adulto Nem sempre é tarefa fácil Minha avó falava assim Quando eu reclamava Ela falava Meu neto Nada é fácil na vida adulta Não é? É Aí A popularidade na escola A primeira transa Ele vai pegar você no filme É isso? Não 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 Ela vai continuar a santa no filme Em casa As inseguranças Os preconceitos A descoberta do amor Em meio a tantos desafios Mano descobre e inventa As melhores coisas do mundo É isso? O Mano que inventou o bagulho Não é o Mano O Mano é muito louco no filme Ele deve se trancar no quarto E ficar lá Uhul Vou inventar coisas Seguindo maluquinho Tem até a pergunta Que melhor Você pergunta se o O Miguel tem mesmo 15 anos Ou é esquema malhação Colocar a toa de 30 anos Pra fazer 15 Ah não Não Isso é uma das coisas Do filme que é muito legal Que todo mundo ali Tinha entre 15 Eu tenho 15 mesmo Sério que você tem 15? Nossa Muito criança É gato É lindo É aquele cobaiá Ache do São Paulo Lembra? Vaga que tinha 18 Cobaiá Sanderossi Cobaião Ele é infeliz Você não é meu gato? Você não é RG São Falso Lá pra menos? Eu queria com 15 anos Ser convidada pra fazer um filme Mas o Fiuk Ele é mais velho Ele fez mais velho Não Mas o Fiuk tem O Fiuk tinha 18 na época Que ele fez o filme Ele faz um personagem de 17 Ele faz meu irmão mais velho Já tá ali A Denise tem 21 5 5 5 Corrigi É Não me dei E você Gabriela Quanto você tem? Eu tenho 16 16 anos Sério? Promete hein moço O Daniel Deu uma aquecida ali O Laís Essa molecada não tá começando muito cedo? Não? Você não acha que é? Começando cedo? Acho que não Não? Você acha que não? Você acha que 15 anos já? Eu acho importante Na adolescência Você ter uma experiência Forte na vida Que saia da sua rotina Daquela mesmice Eu acho que fazer um filme É uma grande oportunidade Pra você viver Uma experiência forte Mas não precisa ser exatamente um filme Acho que todo adolescente Ou deve, né? Assim, a família deve incentivar também Ou fazer uma viagem Um intercâmbio Ou experimentar O que que é trabalhar Sair e vivenciar alguma coisa Fora do ninho Sair daquela casinha Debaixo da asa da mãe Do pai Então eu acho que não é cedo não Eu acho que é a hora certa Pra você experimentar a vida Então, mas você Outro dia até me mandaram isso aqui No Twitter Pois não O cara ele tava indignado Porque ele falava o seguinte Que pulseira Essas pulseirinhas Do sexo É uma brincadeira de criança E colecionar figurinha Todos mamães Tão colecionando Todos Mudou, né? Os caras colecionando Pô, vocês tão loucos Os caras batendo figurinha Olha lá O Lisandro e o Marcelo Eduardo 80 anos Voltou até a maré agora Tá, o negócio não tá meio Não tá meio esquisito, Denise Você que gosta de uma Discussão antropológica Antropológica Mulher do grupo Tapa A última vez que eu estive aqui A gente teve uma alta discussão Profunda Eu acho que é muito bom Um adulto brincar Inclusive é uma inveja Que eu tenho dos homens Porque eu acho que o homem Continua jogando futebol Tem uma coisa do futebol Homem que gosta de futebol Tem uma oportunidade de brincar Pro resto da vida Fica ali brincando de menino Mulher tem menos isso A gente não está marcando vôlei Não tem as veias jogando queimada Mas é complicado Um adulto querer sempre ser criança Já que a gente está filosofando A Xuxa, Michael Jackson A gente é chamado A fazer a coisa certa Todo o tempo A gente está muito Politicamente correto Eu acho que a gente está muito Assim Faça o certo Faça o certo Acho tão legal Quando você vê As pessoas Armando pra si Brincadeiras na própria vida Quebrando a rotina com isso Eu acho sempre bom Quando você faz o inverso Você dá uma aspirada Na sua casa Hoje Meu marido vai lavar louça Polícia e ladrão Polícia e ladrão Você desce Dona Amanda Você não é se esconde Você tem perguntinha Dona Amanda? Eu tenho uma pergunta Pra Lays Bodansky Você escolhe Eu pessoalmente Fiuk Para ele interpretar O papel Você quer saber da seleção Porque eu assisto A Malhação E olha que Ele não é dos melhores Eu queria saber Como que ele é No cinema Porque nossa Ele é bom Fala a verdade Por favor Nossa Você é intima com 38 É assim Uma das coisas Que eu mais gosto No cinema É justamente Dirigir ator Então eu escolho O elenco Assim A escolha do elenco É fundamental Pro resultado do filme Pro esse filme Ser bom ou não Pra ele convencer Aquele espectador Na plateia Que aquela história Tá acontecendo de verdade Ou não Quando eu fiz A seleção pro elenco Esse é um filme Composto assim 80% Os personagens São adolescentes E a gente fez Assim Inscrição Em várias escolas De São Paulo Como Vera Cruz Santa Cruz Sion Arquidiocesano Bandeirantes E outras tantas Não só essas Equipe Oso de Andrade E foram 2.500 inscrições E a ideia Era justamente Ter o frescor Do adolescente Na tela Não passar por uma Agência de atores Ou por casting Pra publicidade Ou televisão E economizar um salarinho Também que é bom Botar só gente Porque mesmo os atores Mesmo os atores Conhecidos como a própria Denise Quando vem pro cinema Metade da renda É Vem com Vem na busca justamente De um trabalho bacana E não exatamente Pelo salário Vem com